Maira convida você Abertura e encerramento do nosso programa Na nossa vinheta A música é deles Marlu, Benê, um beijo Bem carinhoso pra vocês Essa é a banda Fama Trio Vem te convidar com muito prazer Pra te receber Pra gente falar, sorrir, se apaixonar E se envolver Maira convida você Nicole, você já decorou essa música? Você canta pra gente no final, combinado? Depois da Marlu e do Benê, deixa eu mandar um beijo Pros responsáveis pela produção Da minha vinheta, né? Caleido Filmes Olha só, o Gabrielzinho passou aqui Nem vem me dar um beijo, né? Deixa você, Gabriel Degani Um beijo pra você e pro Gui Esses dois lindos Responsáveis pela produção da minha vinheta De abertura e encerramento Caleido Filmes Eles dão um show Deixa eu agradecer o projeto do nosso cenário Agora aqui no nosso espaço Responsabilidade da arquiteta e designer Roberta Pauli Que mandou super bem Acho que superou todas as nossas expectativas Né, Rô? Beijo bem carinhoso Muito obrigada Quero agradecer, como eu já disse Artinox Personalité Presente também aqui Com detalhes Nos nossos bancos Nossos estofados Lindos Obrigada, Dori Quero agradecer O Estofados Marília Loja do querido Roberto Com a loja Alina Pedro de Toledo Obrigada Esse estofado roxo Ficou um luxo aqui Nosso papel de parede Que tem esse efeito 3D Um aramado É lá da Planet Paper Obrigada Veridiana Toda a galera Lá da Planet Paper Arrasando com papéis de parede Tá? Ali na Piratininga A pintura aqui do nosso estúdio Né, na cor Tubarão Cinza Vem lá da SB Tintas Na Avenida João Ramalho Obrigada Fábio Obrigada toda a equipe SB Tintas Quero agradecer os adesivos Também essa logo em acrílico Cortado a laser Né, do querido Márcio Da Orion Adesivos Aqui pertinho da TV Marília Na Rua Cedrá Um beijo Pra galera da Orion É, adesivos Na sequência O responsável Pela pintura, né Do nosso espaço É o seu Araújo Um beijão Pintor Araújo Uma figura E também O, o gesseiro Que é o Celso, né Que é o gesso E design Ali na Viga Express Pertinho do pub Indo pra aqueles lados E é Nota 10 Porque pra fazer Todo esse acabamento Né, colar o papel de parede Tem que fazer Então essa camada Em gesso Feito pelo querido Celso Do gesso e design Obrigada a todos vocês, tá Na reforma aí Do nosso cenário A gente tem que lembrar Um por um, né Se não fossem vocês Nosso espaço Não aconteceria E a ro A correria, né Das duas Que olha Foram atrás De todo mundo Roberta e Renata Minha produção Deixa eu agradecer A loja Dona Fuja Que me veste Essa semana Fran Você arrasou Tá Com os dois looks Que a gente postou No Facebook Pra galera votar Que é um sucesso, né Essa forma dinâmica Gostosa De fazer Com que os telespectadores E fãs Votem Deem o seu palpite E aí O número um Que é esse look Aqui foi votado As costas dele Eu prendi o cabelo Pra deixar bem a mostra O detalhe das costas Vazado Aqui decote em V Lindo Acho que super clássico Neutro Dá pra você usar Com os acessórios Na make No cabelo É isso que eu fiz Hoje com Dona Fuja Obrigada, tá Fran Um beijo bem carinhoso Pra você Ali na Goiás Em frente a Monteiro Lobato Com horários especiais De funcionamento Aqui descendo No calçado Eu tenho esse verde Que é uma mistura De verde Com o dourado Que tá lindo Que é lá da Via Constantina Deixa eu ficar aqui, né No nosso piso Sem ser no adesivo Pra vocês verem A cor melhor Olha o salto Que delícia Muito confortável Conforme você vira assim, ó Ele vai brilhando Via Constantina Ali na 4 de abril Na Galeria 4 Deixa eu falar Da promoção Liquidação Via Constantina E até A sexta-feira Que vem Dia 6 Rasteiras, sapatilhas A partir de R$19,90 Calçados No geral A partir de R$39,90 Essa sandália Que vocês viram R$159,90 Tá De Não acredito De R$159,90 Por R$59,90 Minha sandália Em couro Arrasou Jaque Um beijo pra você Deixa eu agradecer A esmalteria de Mane Minhas unhas lindas Hoje eu optei por um azul Que eu já tava inspirada Num azul Pra combinar aqui Com os meus acessórios A de Mane Fica lá na Avenida das Esmeraldas Um beijo pra Elô Pra Geisa Que fez minhas unhas hoje A Valzinha A Ingrid Já vivi Sabrina Joias Esse lindo colar Todo em turquesa Olha só O brinco mais delicadinho Pra não ousar Pra não carregar Ficar árvore de Natal Não dá Então aí a gente Carrega assim Nas pulseiras Um anel aqui Olha que legal Equilibrado Dá outro efeito No look Acessórios fazem Toda a diferença Sabrina Joias Lá no Esmeralda Shopping Obrigada Sabrina A Sil As meninas Leandro Gustavo O mais lindo Fez esse coque lateral Ele disse que eu vou dançar Um tango aqui Mas tá tipo a Argentina Tipo o senhor tango Tá lindo Adorei Cláudia Leite usou Nesses tempos aí No The Voice Adoro Esses penteados Mais ousados Mais modernos Obrigada Viu Lê Espaço Leandro Gustavo Ali na Santo Antônio E a Dani Fassone Que arrasa também Na make up Minha amiga linda Hoje ela fez Uma make assim Alto astral Um colorido Misturou o azul Com o roxo Então não sei se dá pra ver Tá bem escurinho Porque aqui olha Fechando os olhos Dá pra ver melhor Porque nas pontinhas Tem escurinho Mas olha dentro Né Bem coloridinha A boca mais nude Mais neutra Um rosinha mais básico Eu amei Obrigada Viu Dani Fassone Que arrasa Na minha produção Com vocês Nicole Casa Vecchia Na passarela Nossa miss linda Obrigada pela presença Vai nos auxiliar Aqui no nosso sorteio Nicole Você pode Pegando os presentes Da árvore O que você acha E o Rafa Pode auxiliar Aqui Pode ser Ani Então tá bom E você pode tirar também o papel Tá A gente começa Então nosso sorteio O que tem ali embaixo Escuderia Escuderia Vamos lá Tem dois Olha esse grandão aí Pode ser Nicole Escuderia Que arrasou Por favor Rápida Vamos deixar aqui A gente tem os cubos pra isso Né também São os nossos aparadores Fixos Então vamos ver Pode pegar Nicole Quem vai ganhar aqui Escuderia Vai Vamos pegar o papel Nicole Quer pegar Pega um Pega um Tcharararam Obrigada Olha só O Wilson Eliane Silva Pires O Wilson Eliane Silva Pires Ganhou o presente Mais um São dois Da Escuderia Ai que legal São dois As meninas deram Um show Né aqui Vou pegar Aqui Lucas Arantes Nosso amigo E bailarino Dançou comigo No programa de um ano Parabéns Lucas Arantes Preciso Preciso entrar em contato com você Tígor 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 Vamos pegar o verdinho Tem esse verdinho aí Isso Quem vai ganhar mais um brinde da Lilica e Tígor É o Tígor É o Tígor Ai que lindo É a Mariana Pereira do Damasco Perfume Mari Renata Manzato Parabéns Renata Você ganhou aqui uma sessão Pra você conhecer a reflexologia do Paulinho Lopes Amanhã eu tô aí hein Paulinho Um beijo pra você E pra finalizar temos Sabrina São dois vales né Dois super descontos especiais Um vai para Carla Sanches do Bandeirantes 5220 Carla Parabéns Você ganhou um vale E o outro vale da Sabrina Joias A loja que me veste Com lindos acessórios Gente Quantas participações Obrigada a todos Antônio Nobre do Centro 2208 Final do telefone do Antônio Nobre Um beijo pra você Antônio também ganhou Vale desconto da Sabrina E olha só Semana que vem Terão mais presentes Embaixo da nossa árvore de Natal Linda Estreando aí O clima natalino Aqui no Maira Convida Com a super Produção De Adriana Calimã Que deu um show Na decoração Dessa árvore Obrigada Vildri Nicole Vamos encerrando Com o jingle Do Maira Convida Você me ajuda? Vamos dar o microfone Pra ela Rafa Obrigada Obrigada a produção Do meu programa Que tá aqui nos bastidores Obrigada a minha equipe Também Que tá aqui Na nossa transmissão Ao vivo Obrigada a vocês Telespectadores Do outro lado da telinha Espero que vocês tenham gostado De mais uma super edição Preparada Com muito carinho Pra vocês Toda quinta-feira Tem Maira Convida Na sua TV Marília Nos siga Nos acompanhe No Instagram No Facebook Tem também O nosso site Um beijo Pra Ju Correia Da Sunline Um beijo Pro Plínio Maira Convida .com.br Tá? Semana que vem Tem muito mais Se Deus assim permitir Fiquem com Deus E a gente vai encerrando Com o nosso jingle Ó Um beijo Bem carinhoso No coração De cada um de vocês E Vai ali Beijo no ombro Pra todo mundo Jingle por favor Pra gente encerrar Tchau, gente Vim te convidar Com muito prazer Pra te receber Pra gente falar Sorrir, se apaixonar E se envolver Maira Convida Você Maira Convida Você Maira Convida Você Tchau Tchau Maira Convida